Depois de atravessarmos os Pirineus, a cadeia de montanhas que separa a França da Espanha, seguimos para o nosso segundo dia de caminhada aqui, no Caminho de Santiago. O desafio de hoje, além de suportar as dores da caminhada de ontem, será enfrentar a forte descida até a cidade de Zubiri, o surgimento das primeiras bolhas e, principalmente, colocar isso de lado para desfrutar ao máximo cada etapa do caminho francês aqui do Caminho de Santiago de Compostela. No albergue de Ronses Valles, as regras são muito claras. As luzes são automaticamente apagadas às 10 horas da noite e se acendem às 6 da manhã. Bom dia! E é assim em praticamente todos os albergues que já ouvimos falar. A saída dos peregrinos é obrigatória até no máximo às 8 da manhã. Organizamos as nossas coisas na mochila, desfizemos a cama e partimos para mais um dia de caminhada. São 7 horas da manhã e esse é o horário com o maior movimento no albergue. É o horário com a saída simultânea da maioria dos peregrinos. As botas que ficaram aqui próximo à porta de saída são os últimos itens antes da nossa partida. Bom dia, Caminho. Vamos lá. O primeiro quilômetro de hoje, do dia ainda escuro, ainda o sol não saiu. É um caminhozinho bem bonito aqui, do lado da estrada mesmo. É, mas no meio das árvores está bem legal. Hoje a gente vai sair aqui de Ronsas Vales, então, e vai até Zubiris. São 20 quilômetros, mais ou menos, de quase 21 quilômetros de caminhada. Eu vou fazer toda a cidade. São 21 quilômetros, mais ou menos, de caminhada. Hoje é para ser bem mais tranquilo do que ontem, com menos subidas e um pouco mais de descida. Então, vamos ver como é que vai ser. Acho que hoje a gente consegue chegar um pouco mais cedo na cidade, para ter um pouco mais de tempo de conhecer e descansar um pouquinho mais também. Ah, precisamos, né? A perna ainda está doída de ontem. Mas não deu bolha nos pés, o que é uma coisa muito boa. A gente não tomou café lá no albergue. Eram em torno de 5 ou 7 euros por pessoa. Isso dá quase 30 reais. Então, a gente está chegando no mercadinho aqui, vai comprar alguma coisa. E vai fazer o nosso café e aqui fora tem umas mesas. A gente vai aproveitar e tomar o café aqui. Mercadinho pequeno, normal. A gente está pegando aqui, não sei se é margarina ou manteiga, isso aqui. Fruta. Um pouco de fruta, salame e queijo. E olha o que eu achei aqui. Olha, as pessoas ficam desperdiçando lá na horta de vocês, ó. Isso aqui é uma iguaria, ó. Esse caramuzinho da horta. E a couve que estava cheia? Dá, era para ter comido junto, já estava junto o acompanhamento. Ai, gente, não sei não. Eu gosto bastante de experimentar as coisas. Quem sabe, né? Só saber como cozinhar isso aqui. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Paradinha estratégica, anti-câimbra Anti-câimbra Bastante banana no caminho galera Evita câimbra, alimenta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Chegamos aqui pra comer no nosso restaurante super luxo Sentadão aqui Na calçada, numa sombra A gente vem aí, tem mais uma subida A gente vem Eu venho Cansei nesses últimos dois quilômetros aí Que foi forte né O sol esquentou muito Esquentou E aí então a gente tá Deu uma paradinha pra comer alguma coisa Comendo esses amendoim Amendoim que a gente pegou ontem Vamos abrir ele, comer Já comemos um chocolatinho também Pra dar um açúcar A gente tá usando isso como pretexto também Pra comer mais chocolate né Mas queria ajudar Ajuda Ajuda é rápido Amendoim, salgadinho Vamos ver se é bom E a cerveja E a cerveja Faltou cerveja Tem vinho aqui Então E que a gente não sobe essa subida aí mesmo Música 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 Tá faltando uns 4 quilômetros pra gente chegar em Zubiri A gente vem cansado de ontem Ela tá bem puxadinha A gente parou várias vezes Pra dar uma descansada Pegar um ar Hoje eu senti um pouquinho os ombros Vou ter que regular um pouquinho diferente As alças Eu dei uma apertada Eu acho que não deveria Ontem não senti nada E Vamos que tá chegando Silvio parou pra descansar um pouquinho Eu segui Devagar Parece que quando para pra voltar Ele sofre mais Então Vamos devagarinho De passito em passito Vamos chegar lá E ai meu amor Torcendo pra acabar hoje É né E esse é o trecho mais difícil que já andamos até agora Com pedras soltas pontudas E uma descida muito forte Nossos pés sofreram pra passar esses quilômetros E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve agora Pra não perder o próximo vídeo E pra apoiar o canal Você pode curtir e compartilhar esse vídeo Com alguém ou algum grupo Que você acredita que vai gostar de saber Como é o caminho de Santiago de Compostela Você vai estar levando informações sobre o caminho E vai estar ajudando a gente também Chegamos em Zubiri galera Atravessando a ponte aqui pra ir pro albergo municipal Dá uma olhadinha Que bonito Olha o cachorro lá O Gulliver ia estar fazendo a mesma coisa Olha lá Ele tá catando pedra igual o Gulliver Ai coisa mais linda Vocês viram lá galera Olha só igualzinho o Gulliver Não pegou Bom galera A gente tá morto O Silvio nem me esperou Já foi lá pra frente Coitado Ele tá se vendo com os pés hoje E a gente vai caminhar mais um pouquinho Até chegar no albergo municipal E rezamos que tenha vaga Chegamos galera Estamos no albergue municipal aqui de Zubiri Então é o albergue de peregrinos A gente tá no segundo andar Cansou Sentiu hoje né Mais que um É que hoje já vem a carga né E os últimos KM era muita pedra solta A gente fez bem devagar né Tá doendo Meu tem que parar o estravo aqui encotido Tá doendo tudo Da ponta do dedo até o pescoço O banho vai ajudar bastante E a garganta meio fechada hein Eita Vamos ver como é que a gente vai ficar depois do banho Pra ver se a gente dá uma olhadinha por aí Se não a gente vai se intocar por aqui mesmo Porque amanhã tem mais Eu tô pra lá Grandinha até ó Então amanhã tem mais E a gente precisa Fazer uma comida de sustância e descansar Essa aqui é a cozinha então aqui do albergue Tem completinho A gente vai fazer uma janta agora E aqui tem a lavanderia olha só Então A secadora E aqui embaixo a lavadora É três euros Pra secar e quatro pra lavar Vamos botar A roupa já tá toda lá dentro E agora eu vim aqui pra programar O que tem que cuidar aqui É pra não lavar em temperatura alta Eu cheguei aqui e tava no 60 Tudo de volta A máquina está cheia de monedas Ai não funciona Vai ser na mão mesmo Vai ser na mão mesmo Tudo na mão 5 e 20 da tarde e nós vamos Jantar A gente começou só uns chocolates Umas bolachas É a gente tomou um café da manhã Caprichado né Depois a gente veio só no lanchinho Então agora dá uma boa Chegou aqui três e pouco E ontem foi só a saladinha e o pão né E a fruta Então hoje tomo uns tomates cozidos Acho que é Cucines Deve ser E E Massa e molho Massa, molhinho, queijinho E Vamos Vinho né Hoje vou tomar um bolinho de vinho em cada um Só um bolinho Tá todo mundo melhor E vai ajudar a gente a dormir bem também Então tá aí nosso Nosso menu de hoje Pratinho pronto Acho que ficou bonito O macarrão E agora o vinho Vamos tomar uma garrafa inteira Hoje a gente vai tomar uma garrafa inteira A gente ganhou duas garrafinhas dessa no voo E tomou uma só Aí uma veio pra esse momento Que a gente precisa dormir como pedras hoje Se não vai ser difícil Mas o vinho vai ajudar Então aí ó Uma taça Uma taça É o nosso trajeto de hoje A gente tá em Zubiri Vai até Pamplona Vinte e um ponto oito quilômetros Não tem tanta subida Olha só Em relação ao primeiro dia Que era praticamente só subida Né Ontem teve bastante descida Mas essa última aqui Era um pedregulho Bem complicado de descer A gente demorou bastante Vamos ver como é que vai ser hoje aqui Então a gente começa descendo Dá uma acentuada Uma leve subida E chega Espero que hoje seja mais tranquilo Olha lá Estão aqui todos os nossos trajetos Pelos próximos dias A gente acabou de sair do albergue São cinco para as oito da manhã Tomamos um café um pouco mais lento A gente ficou uns quinze minutinhos a mais na cama também Tchau 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 E aqui na terceira etapa Essa é a primeira vez que a gente vai andar Na beira da estrada mesmo A gente tá andando Na estrada que liga uma cidade a outra Andando pela lateralzinha Era sempre alguma rua lateral Alguma coisinha assim Até tinha um asfaltinho Mas rua de interior Agora essa aqui é a estrada mesmo Não deve ser um trecho muito longo Para isso Tá ali a seta amarela Indicando que a gente tá no caminho certo A gente sabia que ia ter algumas dificuldades para fazer O caminho Entre elas a questão física Mas eu Hoje amanheci aí com uma dificuldade Bem Bem forte Já cheguei bem Esgalepado ontem E Achando Tava rindo porque eu falei esgalepado Mas deu para entender né Bem doído E a minha perna direita amanheceu Muito muito doído ainda E Foi difícil esse primeiro quilômetro que a gente fez Mas agora que o corpo deu uma esquentada Deu uma melhorada Ainda assim eu tô usando o bastão só para a perna direita mesmo Ajudando isso tá Tá facilitando bastante o passo No mapa As subidas sempre parecem menores do que elas são Estamos aí Trecho bem longo Subida Não é muito íngreme Mas o cerro acima É É íngreme Mas bora lá Vamo lá Fala A metade Vamos lá Vamo lá Vamo lá E aí Olha só, é de Argentina? Não, é de Pamplona. Ah, e toma as mate? Mascos, sim. Olha, quem disse que ele não ia tomar mate? É. Passaram as dores todas agora. Não tem mais dor de cabeça, não tem mais nada. Sério, isso foi uma grata surpresa do caminho. Eu estou muito feliz, de verdade. Nossa Senhora. Cara. Uma parada de Zuriai. Muita gente para aqui para fazer um lanchinho perto do meio-dia e agora o caminho vai para o asfalto. Eu falei estrada. Chegamos na comuna de San Esteban. Aqui ainda faltam oito quilômetros para Pamplona, que é a conclusão da etapa de hoje. E apesar das dores nos pés, no aparente surgimento da segunda bolha, a gente decidiu seguir. E vamos lá, mais oito caindo. Vamos lá. A gente parou ali. A gente combinou assim. Um dia vai ser o Silvio, outro dia vou ser eu, que vai estar mais dolorido. Então quem está dolorido, toma a decisão de seguir ou de parar. Então hoje o Silvio decidiu que a gente segue mesmo com o possível surgimento da segunda bolha. Mas vamos indo. Oito km não é tanto assim perto do que a gente já caminhou. Música Viemos lá de baixo, uma subida numa escada fenomenal. E agora a gente segue aqui por cima. E lá no fundo a gente começa a avistar a cidade de Pamplona. Mais seis quilômetros até lá. Música 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 Às vezes a seta é bem simples no meio, no meio da cidade, no muro para indicar caminho. Escondidinha, mas sempre aonde tiver dúvida de que para que lado tem que seguir vai ter uma seta. É só procurar que ela vai estar nem que seja escondidinha. Aqui ela está no muro. Música Música Chegamos em Pamplona. Etapa do dia concluída. Aqui já estão os muros da cidade antiga. Agora a gente vai seguir, vai entrar na cidade antiga para ir lá no albergue onde a gente dormiu na primeira noite. Vamos torcer para que tenha vaga, senão a gente vai ter que voltar para tentar a vaga no outro municipal que tem aqui atrás. Música Aqui então é a entrada para a cidade velha, para a cidade antiga de Pamplona. E esse pórtico aqui, olha só, era uma ponte daquelas que subia e fechava a cidade. Aqui em cima dá para a gente ver os mecanismos ainda que faziam com que a ponte subisse e fechasse a cidade. E daqui para dentro então estava na cidade antiga. Uma pena que tem essas máquinas aqui que tiram um pouco o charme do lugar. Como que era fechada a cidade aqui de Pamplona. Passamos no mercadinho antes de chegar no albergue, compramos o nosso almoço. Um kit, dois hambúrgueres e uma coquinha. Isso deu quanto? Três euros e setenta. Três euros e setenta. Dá vinte reais. Vinte reais mais ou menos. Para a gente comer alguma coisa antes da janta. A gente está fazendo isso porque está supondo que tem vaga no albergue, né? E aí lá sempre tem janta às oito. Então como agora são quatro horas mais ou menos, há muito tempo até lá. A gente está querendo comer alguma coisa salgada. Então vamos de fast food. É o mais barato. E para agora apeteceu com uma coquinha gelada. Vai ser isso. Vai ser certo. E aqui no albergue Betânia fomos novamente muito bem recebidos pelos hospitaleiros Pedro e Félix. Chegou a hora da nossa primeira intervenção. Nas bolhas aqui a agulha e uma linha. E um álcool, né? Para dar uma esterilizada, é claro. E aí vamos fazer um furo. Ainda bem que não é grande coisa, mas ela está doendo bastante. De ontem para... Ontem era só metade disso. Aí não fiz nada. Aí hoje aumentou. Dobrou de tamanho. Ainda pequena. Mas se amanhã dobrar esse tamanho, daí já é um problema. Já é um problema. Então vamos fazer isso. E a técnica aprendida dos padrinhos do caminho que a gente fala, que é quem nos apresentou. O Jorge e a Pathy nos ensinaram essa técnica e nós vamos usar agora. Além de ter mostrado esse lugar pela primeira vez que acabou trazendo a gente para cá, eles também ensinaram várias coisas daqui, adiantaram. E uma delas é o... Foi a linha com a agulha, a vaselina para passar no pé, a pomada anti-inflamatória. Eles foram dando um monte de dicas. Não esqueçam disso, não esqueçam daquilo. E tudo que eles falaram, nós estamos usando, né? É, está acontecendo tudo? Ai, ai, vamos ver então. Ai, ai, ai. Vem que não está, mas eu estou sofrendo igual. Tcharam. 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 Que lindo. Ah, meu Deus. Viu? Deu certo. Agora vamos... Ah, isso serve para que não se estoure a bolha e tenha uma abertura muito grande. E serve para que o líquido seja drenado pela linha de forma lenta e constante. E assim a pele fica próxima e se cura até, teoricamente... Se cura. Se cura até o outro dia estando bem melhor, não tendo aquela... Aquele rompimento bruto e aí vira ferida no outro dia, né? Que a gente não quer. Muito bem, amor. Você foi muito corajoso. Agora a gente deixa a linha assim. Corta as pontinhas e deixa a linha ali e vamos dormir com ela. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Assim você leva informações sobre o Caminho de Santiago para quem ainda não conhece e também ajuda muito o nosso canal. Obrigada, galera, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.